A CIDADE NO BRASIL 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 É tipo aquelas mulheres brasileiras que o Pablo exportava É tipo aquelas que eu só viajo numa série E no Netflix te faço convite pra vir hoje em casa Existe Netflix e pipoca na cama do Kevin Que tal mais louco? Venço no seu olho Essa vai que fez parceiro maluqueiro presente aí Só vagabundo no gabinho De novo bagunçar, machuca só com monar Viva e veste, se diverte Quer pedir emprego, chato, já se compara Viva e vindo, mandando as leds hoje Só quer sorrir, a bebê se põe Toma a batida, toma revista Doce e veste, a renda foge, papá Tão tarde, faz a biscoa Deixa a vida me levar Vida a luta pra virar Deixa a vida me levar Ela toma porrada, ela vai Fica louca aí pra me sejar Eu tô louco querendo pegar Experiente, oferença, profassa Passa conta, vou depositar Vem se lança, vestida da hora Uma calcinha nova pra virar E ela vende seu corpinho Unido que Deus fez Tá fazendo, chega, vai já Como, como, de novo Seja minha primeira vez Não, mas, como, de novo Não, mas, como, do novo Não, mas, como, de novo Seja minha primeira vez Agora, a batida é a manada Para não fomdo, fomgo Pode a viser assim Cheio de surpresa Energias voa Joga as cartas na mesa Ela não presta anfato Mas é verdadeira Seu notíça exposto Minhas notícias são as mesmas Tô querendo te arrumar, cê tá uma bagunça Deixa eu te arrumar, de novo bagunçar Machuca sua coluna, ela desse seu golpinho lindo que Deus fez Tava fazendo eu enxergar paixão de novo Como se fosse a minha primeira vez Corazão que tava no fundo do... 9-0-0-1 Tudo ao que ver meu bem, vai uma linha Aqui essa noite eu te levo pra dançar Então bota a beira roupa, um rosa na boca Se bem que nem vai precisar Mistura aquilo ali Com pouco disso aqui Te ofereço bem mais que um drink Só rebola pra mim, só rebola pra mim Mais que pra nada, passa jogando na minha cara Sabe que eu dou condição Vila é de cria da quebrada E ela dá pia da nada, doutora de requinte e paga Que ele vai se dar, saco, vai sair Eu sempre estou ótima, mas hoje eu vou imensidado Só beijo pra amanhã Vila é de cria da quebrada Vila lá é de cria da beira Vila é de cria da beira Extratinar, jeito que ela parou A quebrada, tô aqui da boca sem dar De óculos da Barbie, beisei preto, achando eu suspeito Prendeu o cara certo Todas as fotos do Insta mereciam meus cliques A maioria eu percebi que tava de verdade De presente, toma aqui uma sandália da Gucci Com a passada da minha gata fica mais suave 5G na planta e tem que tomar hamburguinho Faz fumaça tipo Frozen, fica à vontade Chegar no condomínio eu te faço um drink No meu quarto disputamos quem tem mais maldade Ela é linda e perigosa Sabe que eu sou o Coringa desse seu baralho Te ofereço uma rosa Sou meu, minha Julieta fica do meu lado Se eu pra te jurar que volta Problema, você longe, eu me sinto fraco Se já te ligo, fica pronta Que já te ligo Tudo ok, meu bem, vamos ali Eu vou voltar a meu lado Tá no cheiro, cruza de casa Eu vou ter Do mundo de universitário, eu tô quase universitária Hoje a mochinha é privada, dentro do Apera Analha falou que quer tá comigo, para que eu não o goza Você já sobe, tipo assim, que o coração Algo, eu vou então pro meu lado Ele é se já ligo, tá no meio, tá no meio O que é que essa noite eu te levo pra dançar Então bota a minha roupa rosa na boca Se bem que nem vai precisar Suraquilari Com pouco de zague Te ofereço bem mais que um drink Só rebala pra mim Só rebala pra mim Aqui eu é garoto, me deixo chateado Me deixou ser capifato é na hora de sentar Porque isso não me importa Eu fiz o chão do que você queria Você não é daquela da vida Eu fiz pra ser só precisar de uma terapia Porque isso não me ajuda Eu fiz o chão do que você queria E aí Só rebala pra mim Eu fui para a minha careful E aí Obrigado.